O que passou ficou Meu Deus Meu coração agora quer paz A verdadeira paz E o mundo inteiro ouvirá Que agora eu sou do Senhor Estou aqui pra ti Tu estás aqui em mim Meu coração é teu E o meu amado é meu Eu sou de Jesus 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 Meu Deus Pra esse mundo eu não volto mais O que passou ficou para trás Meu Deus Meu Deus Meu coração agora quer paz Tu és a paz A verdadeira paz E o mundo inteiro ouvirá Que agora eu sou do Senhor Estou aqui pra ti Tu estás aqui em mim Meu coração é teu E o meu amado é meu Eu sou de Jesus 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 Pensei que eu estava feliz Eu pensei, eu pensei Fazendo sempre tudo o que eu fiz Meu Deus, como me enganei Meu Deus, confesso que eu errei Estou aqui pra ti Tu estás aqui em mim Meu coração é teu E o meu amado é meu É Jeová, Jeová, Jeová Jeová, Jeová, Jeová E se afar Jeová, 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 Jeová Jeová, Jeová, Jeová Pra esse mundo eu não volto mais O que passou ficou para trás Meu Deus, meu Deus Meu coração agora quer paz Tu és a paz A verdadeira paz E o mundo inteiro ouvirá Que agora eu sou do Senhor Estou aqui pra ti Tu estás aqui em mim Meu coração é teu E o meu amado é meu Eu sou de Jesus 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 Oh, Glória a Deus Eu sou de Jesus 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 Obrigado.